Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like Meus amigos e minhas amigas do Youtube, pessoal beleza Hoje, 17 de junho de 2022 Agora são exatamente 10 horas e 30 minutos Aonde que eu estou aqui, meu filho? Estou aqui na... aonde que eles estão construindo aqui? A Via das Indústrias, meu filho Aqui na cidade de Betim, Minas Gerais Atualizar para vocês os trabalhos aqui, ó Aqui próximo aqui da refinaria Gabriel Passos Os trabalhos aqui, meu filho, estão a todo vapor Rapaziada, vieram aqui pra... Aqui na beira aqui da... Da BR381 Rodovia Fernão Dias Estão trabalhando aqui com bastante intensidade, bom Aqui embaixo aqui, ó... Uma moto liberadora E ali do outro lado O povo está ali fazendo Uma aterra ali, ó Vou chegar lá, vou chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo aqui, ó Olha, tem uma rapaziada aqui, ó... Fazendo aterra aqui, ó... É tira terra, põe terra É uma confusão danada Olha só Vou ficar um pouco mais alto Até mesmo Para vocês terem uma visão melhor Opa Aí, ó... O rolo compactando E o trator de esteira Espalhando a terra aqui, ó... Exatamente aqui, ó... E fizeram um aterro aqui bem alto, viu? Olha só a altura desse aterro E aqui embaixo Fazendo um monte de casa aqui Não sei o que a gente acha, é isso? Olha aqui Não sei se já é galpão Só sei que Os trabalhos aqui estão a todo vapor, meu filho Do outro lado ali Está a escavadeira hidráulica Fazendo os cortes ali, ó... Aparentemente está fazendo é rampa Aqui, ó... Então os barril aqui, ó... Igual... Igual os barril lá da... Da Petrobras, ó... Esses bitelos aqui, ó... Aqui é grande, viu? Montaram três aqui, a bitelo Está montando mais dois aqui, ó... Parece que ia montar mais outro ali atrás Rapaziada aqui, meu filho Estou trabalhando aqui firme e forte aqui, ó... Derivado de lado aqui Vamos ver o que esse povo está arrumando aqui atrás, aqui, ó... Olha, rapaziada aí atrás, aqui, ó... Trabalhando aqui, ó... Trabalhando aqui, ó... Com bastante intensidade, viu? Parabéns ao povo aqui, porque... Agora, o que é que é isso aqui, ó... Ah, meu filho... O que é que vai ser isso aqui, né? Não faço a mínima ideia... Desses bitelos, barril aqui, ó... Vou passar aqui por cima Vamos levantar mais aqui Vou ficar bem alto aqui, ó... E vamos descer aqui, ó... Só sei que a pista vai sair aqui Vai ter um viaduto atravessando aqui, ó... A BR38, um rodoví Fernando Dias E a pista vai seguir beirando aqui, ó... Vai passar beirando aqui Nesse montanha aqui, ó... Vai fazer o encaixe lá na frente Então tem uma outra pista pronta Vai subir por trás aqui, ó... E vai sair lá na Via Expressa Lá na frente Tá a Petrobras Lá na frente, lá, no meio da tela ali, ó... Ele é a Petrobras E aqui na BR38, um rodoví Fernando Dias Trânsito aqui fluindo, belezinha E ali, do lado de fora, ali, ó... Fila, mais fila de caminhão ali, ó... Para abastecer E o diesel vai subir de novo Diz que o diesel Vai subir mais 10% Gasolina não, só o diesel Ali, ó... A fila de caminhão Para abastecer Ó lá Não bateu muito É, meu filho, nós estamos mais ou menos enrolados, né... É, a escavadeira aqui na minha esquerda Tá fazendo rampa lá Fazendo um corte ali, mas é rampa E aqui segue a rapaziada aqui da... Tá fazendo uns trabalhos aqui na... Via das Indústrias Vamos chegar lá, vamos chegar lá Bem pertinho, bem pertinho mesmo Aqui Parece que uma casa que tá fazendo aqui, ó... Ó... Ó, meu filho, tá tonto, hein... Mais uma casa aqui, ó... É, o povo que trabalha é um trabalho bonito, pô... Aqui é a obra particular E aí é o seguinte Aí a conversa é outra A área aqui, ó... Bem grande Ó os barril aí, ó... Finalizar o vídeo aqui É um videozinho Bem curtinho Oito minutinhos só Simplesmente mostrando pra vocês Que atualizando aqui Os trabalhos Aqui Aonde que eles vão construir A via Das indústrias Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fica com Deus Todo mundo E eu, meu filho Ah, eu Voltando aqui Voltando com tudo, ó Então as tubulação Aqui, os tubos Aqui, ó E as cavadeiras Tá aqui firme e forte Fazendo os cortes Aqui, ó Um abraço A todos E as cavadeiras E as cavadeiras Eu vou começar Altíssimas E as cavadeiras Definitely E as cavadeiras E as cavadeiras E as cavadeiras Tá aqui Deixa seu like Tampouco É Le